Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, tô em Vacari, no Rio Grande do Sul. Acho que é Vacari, nem sei. Fizemos 90km de estrada de chão, gente, pra chegar nesse lugar lindo aqui, ó. No seu Portela, um lugar maravilhoso. Um senhor tropeiro antigo, que vai me contar as histórias aqui do tempo antigo. Tamo vendo que ele tá aqui e vamos chegando. Vamos mostrar o homem velho aqui. Vamos chegando, minha gente. Olha aqui, ó, ele mora no Galpão. Olha só, gente. Que coisa mais linda isso aqui, ó. Bom dia, seu Portela. Bom dia. Satisfação em conhecê-lo. E igualmente pro senhor também. É, aqui o Portela é da Fazenda da Estrela, de Cuxilha Grande, mas radicado em Fazenda da Estrela. O senhor é de Vacari ou de onde? Eu sou de Capão Alto, Santa Catarina. A Capão Alto, Santa Catarina, eu já andei lá. Já andou lá? Já andei. Já andou na minha terra. Quantos anos o senhor tem, seu Portela? Olha, eu nasci em 1934. É só nós fazer a conta. 88 anos. 88, caminhamos 89. Eu nasci quando peguei até aquele nome. Meu pai foi um homem que fez muita revolução. Fez não. Foi ter que fazer por causa do batalhão, né? Então, foi um homem que ele agarrou, ele só porque deu uma desavença por lá e ele foi servir antes da idade e nunca pôde se governar na vida, quase. E eu nasci quando Getúlio Vargas recebeu a presidência da república, que era de Washington Luiz. E eu peguei esse nome por esse motivo. Washington Luiz Portela da Luz. Então, nascido e criado em Cuxilha Grande. Depois me erradiquei em Fazenda da Estrela. Faz setenta e poucos anos que estou aqui na Fazenda da Estrela. Aqui é um lugar bom. Aqui eu construí uma vida grande. Aqui criei um lote de filho. Então, é um lugar bom de viver aqui. Fazenda da Estrela. Mas é pertinho, Cuxilha Grande ali, ó. Cuxilha Grande faz divisa aqui, quase. Aqui é a Vacaria ou a Esmeralda? É a Vacaria. Vacaria. Aqui uma vez eles tiraram, botaram para a Esmeralda. Nós fizemos uma política. Não, não. Nosso lugar é Vacaria. Vamos ficar para a Vacaria. Vamos tirar esse negócio de Esmeralda aí. Aí fizemos uma política ali com o padre Vardir de Oliveira e o padre daqui de Esmeralda. Aí não era Esmeralda naquela época ali. Ali era a Vila São João Velho. Aí fizemos essa história ali. Aí o doutor Labarte Alves, vamos tirar esse nome de Vila São João Velho aí, vamos botar Esmeralda. Aí teve uns quantos que botaram isso, botaram aquele. E o doutor Labarte Alves venceu. Aí virou Esmeralda. Até hoje. Lugar bom também. Era um lugar pequeno, uma vilazinha pequena. Mas agora a história dessa cruz de Santa Catarina com essa barragem aí já está formando uma cidade mais ou menos bom. Já se emancipou, mas lá já pertencia tudo o Vacaria. Era uma vila pequena, Esmeralda, né? Aí se emancipou. Já tem uma filha lá do Pinhal da Serra também que já se separou de Esmeralda e está crescendo. Tá certo. Isso aqui no Rio Pelotas dá o quê? Quilômetro ou o que que dá? Não, não. Chega a dar um quilômetro. Dá meio quilômetro aqui. Aqui em linha reta aqui, nessa direção aqui? É, linha reta aqui. Dá para o senhor ir de carro até lá. Dá para nós enxergar o Rio Pelota daqui. Dali daquela divisa, daquelas taipas. Daqui a pouco nós vamos ali. Vamos, vamos, vamos. Daí para o lado de lá é município de? De Lajes. De Lajes. De Lajes. De Lajes. Aqui é do Rio Pelota para cá, Rio Grande do Sul. E por lá de lá... Município de Lajes. Município de Lajes. Pois é. Então nós fazemos divisa com o Rio Pelota. O Rio Pelota, ele vai até o Rio do Peixe e vai até Bom Jesus. Vai até Bom Jesus lá, o Rio Pelota. E depois aqui nós temos riozinhos, braço por aqui. Cada um tem seu nome. Aqui eu faço divisa com o Rio Pelota e Rio Davi. Depois nós vamos projáter muita coisa. Coisa boa. Ô, Município de Lajes, eu me apaixonei nisso aqui. Eu nunca tinha visto um negócio desse aqui. Olha só. Aqui foi uma pena. Isso aqui já foi erradicado tudo. E já me levaram muito a peça daqui. Isso aí para mostrar o que é que eu fui na minha vida. O que é que o senhor foi na vida? Eu fui assim, o primeiro passo da minha vida foi isso aqui. Lombo do carro, lombo da mula, não existia quase carro. Isso aqui era, o primeiro passo era, olha aí, ferro, coisarada quebrada, as esporas que eu usava. Eu não gostava muito de espora. Mas quando era muito bardoso, muito apoiado, eu tinha que botar isso fora. Então, veio aqui. Mas muita gente levou embora, coisarada ali. Uma sem roseta, outra sem papagaio, aqui dos freios, de rocina. E ali vêm vindo os ferros de Ferraz Mula. Isso tudo passou para a minha vida. Passou para a minha vida. Primeiro passo que eu tive, primeiro passo que eu tive, me criei no fundo das invernadas, nos garpões. E aqui, quando eu vim para a Fazenda da Estrela, eu vim junto com o Nadir Franciosa. Qual que é a terra aqui? Quanto que é o pedaço de terra aqui? Que me pertence para mim? Eu tenho aqui, que me pertence escriturado, eu tenho quatro milhão de terra. Vem de lá de cima, de onde o senhor cruzou, para umas propriedades de lá. E vem vindo, só tem a cabanha do Franciosa, que nós viemos junto. Daí mataram o Nadir Franciosa. E eu fiquei lhe pelhando, fiquei lidando e estou lidando até agora nessa idade. Trabalhando, fazendo e o que possa. Olha, eu achei muito bonito o que o senhor foi, né? Porque o senhor, antes de ser um gaúcho, o homem do cavalo, o senhor é um homem da roça, né? A gente está vendo aqui as ferramentas do senhor. Eu aprendi a roça com os italianos. Quando eu cheguei aí, domando mula, cavalo brabo, os italianos. Mas o que é que esse homem vem fazer aí no meio dos gringos? Digo, gringo é gente. Digo, o que eu não soubesse me ensino e o que eu soubesse ensino para isso. Então, digo, o gringo também trabalha. E eu aprendi com os italianos muita coisa. Muita coisa que eu fiz, né? A meia custa, fazendo. Eu era muito técnico, nessa vida que não existia luz. Eu aprendi a lidar com esses cataventos. Aí eu fornecia luz na cozinha para as mulheres lidando. Fornecia tudo isso aí. Isso aqui é um catavento. Só que é um negócio de vento que faz luz, é isso? Faz luz. O senhor carrega uma bateria, da bateria o faz direto do catavento na bateria. E já faz a ligação na cozinha para as mulheres para fazer a eletricidade. Então, isso aí eu aprendi muito com isso aí. Mas não que eu soubesse fazendo. Me ensinava. Me ensinava. E aí eu fui lidando. E aí está a história que eu trabalhei aqui com os italianos. Os arados velhos quebrados. Ali tinha três, quatro arados. Naquele tempo não existia máquina. Era só no braço, no cerote. As máquinas de plantar ali. Senão nas cavadeiras. E eu devassava. Quando cheguei aqui, tinha uma ceraria muito grande aqui. Duas cerarias muito grandes. Trabalhavam até de noite ali. Até as horas da madrugada. Estavam trabalhando. Duas cerarias aqui. Tinha mais outro plalara dos mesmos. Então, aí eu me peguei com essa gente ali. Quando chovia, que não dava para ir para a roça, eu ia lá na ceraria fazer cabo de machado, ajudar aquela gente lá. Fiz uma amizade muito grande com os cristães e os guerras. Então, era a guerra também ali. Ali eu digo, ajuda também. Fazer conhecimento. Então, foi minha vida. Foi assim. Trabalhando, fazendo no braço, aprendendo. E eu tinha um sistema assim. Eu gosto de mandar. Gosto que me mandem. Gosto de ensinar. Gosto que me ensinem. Então, não gosto de orgulho. Isso aqui eu tinha muitos peões que me ajudavam. Criei uma família de... Era dez filhos que eu criei. Uma grande parte nasceu aqui. Então, eu ensinei tudo. E fiz captar. Fiz captar. E aqui nós vamos... Como é que é o nome do pai do senhor? Leopoldo. Ele ali foi o seguinte. Ele foi criado filho de Maria Joaquina da Luz. Maria Joaquina da Luz. Mas o nome dela era Mãezinha. Era Médica de Meopatia Espiritual. Ela trabalhava... Isso em que ano, mais ou menos? Nós estamos falando de sempre. Mas isso aí foi em 1900... Eu nasci em 1934. Eu conheci Malemar, minha avó. Ela foi imigrada. E eu me arrasto o seguinte. A outra, minha avó, foi nega da canela fina, vendida por essa gente dos Gastão Santo de Vacaria. Então, eu tenho duas raças. Lemão e negro da canela fina. Vendido. O que é negro da canela fina? Era excluído assim para vender. Que nem mula de serviço. Mula de carreta. Mula de cargueiro. Tinha que cruzar duas, três vezes na frente do comprador para ver se valia o que eles pediam. E minha avó foi vendida. A mãe da minha mãe. E a mãe do meu pai foi imigração desses luzes que existem aqui no Rio Grande do Sul. Esses luzes aí são todos meus parentes por motivo da minha avó. E meu pai foi filho desse litro guerreiro. Aí, quando ele nasceu, a minha avó disse assim para eles. Isso é uma verdade que eu estou dizendo porque eu ouvi dizer. Eu não vou criar um filho homem sem profissão. Eu vou entregar para o pai dele. O pai dele era um homem graduado de batalhão. Graduado de grande fazendeiro. Então, tal de silitro guerreiro. Era o nome dele. Nossa, o senhor me arrepia com todas as histórias. Então, aí eu ouvi essas histórias e fui indo e fui indo. A sua avó, a sua avó, que era escrava? Era escrava. A sua avó era escrava. E a sua avó, pelo que o senhor está falando, ela era médica homeopata. O que ela dava de remédio, me conte? Ela assim, ela benzia. Ela trabalhava com remédio de homeopatia. Ela trabalhava junto com o doutor Cássio e junto com o doutor Guerra. Ela era em três. E daí, quando ela foi... Eu, em Malemar, conheci ela. Eu era piazinho pequeno quando ela morreu. Mas eu conheci. Ela era bem ruivinha, narizinha ribitada e brabinha, zóia azul. Era assim. Então, aí ela agarrou e entregou o filho dela, que era meu pai. Silitro Guerreiro, que era o pai dele de verdade. A avó eu não conheci. Só conheci duas avó. Só, a avó eu não conhecia. Então, esse Silitro Guerreiro, só de nome. Ele começava em vacaria, ali no Capão do Bugro, e vinha até a cerquinha. Gritos fazendinhas. Quero mostrar o garpão. Aqui, ó. Isso aqui tudo é obra minha e dos filhos e dos empregados que me ajudavam. O primeiro garpão campeiro que chegou fazendo da estrela foi esse aqui. Uma serraria, um baratão velho de serraria. Baratão velho de serraria. Eu desmanchei, comprei e fiz esse garpão palido de gado, que eu gosto muito do gado. Eu sou um homem que me criei com os fazendeiros, só lidando com gado, no fundo das invernadas, dormindo em garpão, dormindo embaixo das árvores. E aqui está a história que eu tenho aqui, ó. Aqui continuam as minhas histórias. Depois tem muita coisa. Isso aqui, primeiro lugar, quantas vezes eu dormia debaixo dessa capa velha aqui? Embaixo das árvores. Isso aqui era... Conheci muito ali da canteira. Doma e coisarada e foíde. Qual é a coisa mais antiga que o senhor tem aqui para me mostrar? Até para a gente registrar. Por exemplo, eu estou vendo isso aqui. Isso aqui, o que é? Isso aí era um peitoral de um aparelho que eu tinha. Um aparelho trançado, né? De quanto? Isso aí eu era rapaz novo quando eu pus isso aí. Eu fui um homem muito do lombo da mula e do lombo do cavalo, né? Então, eu domei muito a mula. O que era porreado, o que era... Os outros não podiam. Meu pai foi um homem muito campeiro, de muita lida, de campo, criado mesmo em fazenda grande. Aí, só porque ele surou o capataz da fazenda lá, ele, por causa de uma mula, assim. Ele estava domando uma mula naquele tempo, a maior... O fazendeiro que não tinha cinco, seis mulas, quatro, cinco mulas de patrão, não era fazendeiro. Era o lombo do cavalo, era a condução que a gente tinha, era o lombo da mula, o lombo do cavalo. Não existia quase carro, não existia. Então, ele pediu para o capataz da fazenda lá que foi criado. Não pegue essa mula. Essa mula tem muita recomendação. Uma mula muito ligeira, uma mula muito estranhadeira. E o velho disse, não, eu vou comprar essa mula, eu vou pegar essa mula. Aí ele pegou a mula. Na primeira porteira, que eles foram no Invernado, ele estava no Aégua Redomando, ele apiou, a mula estranhou ele ali e escapou dele. Escapou dele. Aí ele disse, barbaridade, agora escapou essa mula, vai cortar a mula da boca, vou sofrer com o dono dessa mula. Aí ajeitou lá, pegou assim, encostou, tirou o freio da mula. Tirou o freio da mula e tocou a mula, foi lá na mangueira, não era muito longe, desiniciou a mula, desiniciou a mula e pinchou o freio lá no chão. Aí ele pegou aquele freio e veio com o arreador, veio de aperta na mangueira até no garpão. Isso o meu pai contava e era uma verdade verdadeira. Aí quando ele chegou, lá ele viu a mula já na mangueira, assorta ali no piquete, aí pegou aquele arreador e disse que não falou com ele, só chegou perto dele assim e puxou aquele arreador por cima do ombro dele, disse que pegou até na sambitira dele ali, mas disse que foi um laçaço, velho dele, quase de bruxar. Diz que ele avançou no velho, ele tinha parece que 16 ou 17 anos, avançou no homem, tomou o arreador dele, disse que arrebentou aquele arreador no lombo do homem. Aí ele agarrou, pegou um cavalo e foi na vacaria, deu parte dele lá e o dono da fazenda veio de vereda. Veio de vereda ali, parece que no mesmo dia. Aí ele disse, o que é que houve aí? Aí ele tirou a camisa, disse, olha, eu pedi para ele que não pegasse a dita mula, ele pegou a mula, na primeira porteira a mula escapou dele, saiu pisando na arrede, eu tirei o freio da mula para não cortar da boca, e ele me deu esse laçaço por causa disso aí. Tirou a camisa e mostrou. Diz, é verdade, só chame ele aí, ele que não minta. Aí eu tomei o arreador dele e arrebentei esse laçaço aqui, custou uns 10, 20 laçaços nele. Aí o homem escutou aqui, e ele tirou a camisa e mostrou. Daí, quando foi dali, no outro dia, no outro dia o batalhão chegou ali. O cara do batalhão com o dono da fazenda. O que é que aconteceu ali? Ele mostrou e contou. E ele que não minta que eu estou falando a verdade, está aqui, mostrou. Aí ele disse que, pá, ficaram bem quietos. Aí olharam, ele, olharam. Dali, na outra semana, abortou o pessoal do batalhão ali. Me diram ele, ele tinha, parece que 17, 18 anos. Me diram ele, ele tinha um artura, um homem possante, um homem forte, um homem novo, mas forte. E naquele tempo, um soldado disse que ia servir com 20 anos, saía do exército com 21 para poder se governar. Então, ele foi servir antes da idade. 13 anos de batalhão, nunca pôde se governar na vida, por causa de um laçaço. Então, a gente tem que conversar, tem que prosear antes de brigar. E aqui eu formei aqui, aqui vem vindo. Isso aqui, eu era de doma, muita coisa já levaram. Isso aqui eu aprendi tudo com os fazendeiros, eles me ensinando e eu fazendo para poder chegar onde cheguei. Olha a grossura de um cabreço também. Isso aí, doma e doma e doma e doma. Então, o laço, tudo isso aqui, eu aprendi a fazer. Esse aqui, o que é esse freio aqui? Esse é freio. Freio do quê? É um freio já abandonado aqui, já meio estragado, essas coisas ali. Aqui a gente bota uma borracha para não cortar. Que material que é esse aqui, seu Portela? Esse material aqui? Esse aqui é metal. Metal. Ah, é metal. Então, aqui foi minha vida campeira. Isso tudo é feito o meu, eu aprendi, aprendi. E eu gosto de mandar, eu gosto de ensinar e gosto que me ensinem. Tá certo. E aqui assim eu fui vindo aqui, fui vindo, fui trabalhando, fui fazendo. O senhor morava aqui, chegou a morar aqui, nesse garpão? É, no começo a gente tinha que ficar nos garpões que não tinha dinheiro, não tinha onde fazer. Daqui, tinha que fazer aqui, porque fui fazendo esse garpão para cantar, para ir arrumando. E daí fui começando a vida, fui começando a vida, e trabalhando, e muitos me ensinando, os italianos vinham me ajudar, me ensinando. E eu fui fazendo. Tá, certo. E daí cheguei ao ponto que cheguei. Criei todos os filhos, eu tinha empregado, hoje estou com uma dificuldade grande, a idade terrível, problema muito sério de saúde, por causa da lida de serviço. A visão está restando só um pouquinho aqui, uma hernia, tem que segurar com a tábua, para poder viver. Então a gente tem uma tabunha aqui para segurar, isso aqui é uma tábua. Então eu boto aqui, e tem que andar. O senhor anda a cavalo? Anda a cavalo de ponta a ponta, e só que está me doendo, me dói, o coração velho já está no fim. Mas um pouco a idade e a quebradura, muita quebradura, muito sofrimento. É, olha o dedo aqui, né? É, muita coisa. Muita quebradura aí, né? De serviço, não de vadiação. E aqui fui fazendo, fui lidando, fui lidando. O senhor, só uma pergunta que agora me ocorreu. Daqui a cidade maior, aqui mais perto, é 100 quilômetros, é isso? Mais ou menos? Daqui a vacaria dá 86, 87 quilômetros, mais ou menos indo direto. E agora tem uns desvios, mas aumenta um pouquinho, né? Mas não é longe, daqui a vacaria dá... A gente fazia a cavalo, fazia no longo da mula. Agora tem carro, o senhor faz em duas horas. Pois é, mas o senhor fazia isso a cavalo, quanto tempo demava daqui a vacaria? Isso aí eu nem sei lhe dizer quanto tempo, porque eu fui comprar carro depois que fiquei aqui e comecei a vencer a... Não, eu tô dizendo pro senhor, ele dá aqui a vacaria de a cavalo, quanto tempo demorava? Um dia? Dois dias? Não, eu não chegava a dois dias, não. Eu não, num dia e pouquinho, nem isso. Num dia o senhor saia de madrugada, quando chegava ali das três, quatro horas, o senhor já tava a vacaria. Já tava a vacaria. Já tava a vacaria. O senhor ia todo. Como é que trazia o mantimento? Como é que levava as coisas? Careta. Nós tínhamos muita careta e senão no cargueiro. No cargueiro. Eu tinha dez cargueiros arraados que vinham da roça. Dez cargueiros? Trabalhei com os italianos aí, eu devassava quase uma colônia por ano de serviço, de roça. Olha só, esse aqui o que é, senhor Portel? Esse negócio grande aqui. Isso aí é pipa, velho. O que é que é isso aqui? Ah, tá um aperitivo, dê ali pro tio. Ah, um aperitivo. Ah, um peixe? É isso? Não tem espinho ou tem? Não tem? Eu aqui fui fabricante de vinho que os italianos me ensinaram. Isso aqui é feitio. Eu aprendi, ajudava a fazer e aprendi a fazer. Aqui eu tinha dez cargueiros arraados que vinham milho da roça. Vinha milho da roça no lombo da mula, no lombo do cargueiro. Vinha pro garpão pra carregar os caminhões. Anos e anos eu fazendo isso aí. E daí fui crescendo, viu? Fui indo. Vamos vindo pra cá. Vamos. Vamos começar na lida campeira. Aqui eu tratava dos cavalos, tratava de touro. Eu sempre fui muito invocado na lida de gado. Eu gosto da vaca. Eu gosto do gado, tudo. Eu não mato uma vaca nem que o senhor me surra. Não sangra uma vaca. Não sangra. Sei lá. Eu vi exemplo e assim. Por que o senhor não mata? Eu vi um exemplo de uma pessoa que gostava de caminhar a vaca. Dois. Dois pessoas. Ele botava a faca atrás da bunda. Maniavam a vaca lá. Botavam o laço na perna, na cabeça. Ele levava a mão nos olhos da vaca assim. Quando a vaca se descuidava, ele levava a faca por baixo. E pegava na veia do sangrador da vaca do pescoço. Ele, eu não estava junto, mas me contaram de verdade. Eu conheci o homem, era meu amigo. Pitácio Caú. Ele levou a faca, sangrou a veia da vaca. Veio o sangue da vaca no braço dele e veio até a cara nos olhos. A vaca caiu morta para lá, ele caiu morto para cá. Eu nunca pude ver. E aqui eu vim fazendo. Eu vou fechar. Isso. Aqui eu vim fazendo a história aqui. Aqui as mangueiras que eu fiz. Isso aqui foi meu feitiço. Eu, meus filhos e meus empregados. Aqui são três mangueiras. Quatro com aquela outra ali. Aqui eu fiz um pedido para Deus assim. Eu estava sozinho, sozinho, sozinho. E fiz um pedido para Deus. Digo, quando eu tiver cinquenta vaca de cria, eu quero convidar os italianos, os amigos lá do campo, os fazendeiros lá do campo, lá de vacaria, lá de Montes Capões, por ali. Digo, vou convidar para vir assistir a minha lida aqui no meio dos gringos. Que eles disseram que eu ia fazer no meio dos gringos. Digo, ali em vacaria, então tinha aqueles comércios, um grande amigo meu, associação rural, porteira do Rio Grande, CTG. Então, eu tinha muita amizade com aquela gente ali, trabalhei muito ali. E juntou. O primeiro pialo que eu fiz aqui, eu tinha cinquenta terneiros. Cinquenta vaca de cria, entre boi e terneiro. E aqui tinha uma arte bancada, aqui para as crianças, para as mulheres assistirem, dali as assistirem. Entravam dois terneiros e dois homens. Dois pialos para cada um. Cada um atirava dois pialos. Se não pegasse, entrava outro. E prêmio até sete, oitavo lugar. O último pialo que eu fiz ainda está por aqui, parece que é. Estava marcado aqui, quase trinta boi. Foi marcado aqui, mas já... Marcado na parede. É, agora já não apareceu. Aí, o último pialo, o ano passado, tinha aquela economia, aquela peste ali que deu aí. Não, não pode convidar ninguém, não pode convidar. Então, todos os anos, eu tinha uma média de quarenta, cinquenta, sessenta terneiros ou mais para fazer salida. E continuei, e continuei. Então, o pedido que eu fiz foi assim, ó. Foi bem aqui, vou lhe mostrar aqui. Eu estou quase cego, mas ainda dá para ir no... Aqui, assim, ó. Isso aqui, minhas ferramentas, uma parte. Tem uma parte aqui, uma parte eu já divulgo. Eu peguei essa cavadeira um dia aqui, ó. Peguei aqui, eu estava bem sozinho aqui. Eu peguei essa cavadeira aqui, eu estava ficando os palenques por aí. E fiz assim. E eu, pai do céu, essas cavadeiras tanto trabalhou para os fazendeiros, faça trabalhar só para mim agora. Para mim e para quem puder, para quem quiser. Digo, fazer cerca para mim, agora que eu estou aqui, fazer campo, cuidar do gado. Digo, me ajude, meu pai. Quando eu tiver cinquenta vacas de crê, eu quero fazer um convite para os fazendeiros para dizer o que é que eu fiz na vida. Chegou o dia, chegou o dia. Barbaridade. Eu vi os esgolas que estão ali na Esmeralda, agarraram, cargueram um caminhão de feijão. Digo, onde é que vocês vão levar, senhor? Porto Alegre. O dinheiro desse feijão, vocês estragam tudo em sala. Tudo em sala. Mas o senhor vai gastar tudo em um caminhão de feijão em sala ali? Vou gastar. Sala não estraga. Sala não estraga. Vem, Deus é quem manda. Então, isso aí é a geração da água. Chegou o dia. Fiquei agradecido. Agradeci a Deus e fiz a linda. Em primeiro lugar, dei prêmio, uma terneira. Eu dei. A pecuária, as pecuárias, tinha duas pecuárias em vacaria, bem amigo, bem conhecido. Tio Lett ali, mandava um prêmio, mandava isso, mandava aquilo, o pessoal dava. Quando não era uma coisa, nem que fosse um boné, eles davam. Que é de prêmio. No caderno ali, um, marcando, pulando, cicrando, cicrando, tudo no caderno. E chegou o dia. Aí, agarrei, comecei a me orar, me orar, vender boi, coisarada. Vim pra cá, ó. Vamos aqui, que o senhor vai ouvindo. Primeira parte, campeão. Aqui, o senhor não repare que aqui... Não, não tem problema. Eu sou acostumado. Aqui, quando eu fiz isso aqui, barbaridade. É a parte que pertence à pecuária. Eu não tinha quase dinheiro, eu tinha que fazer. Derrubava a vara de Bracatinga. Quando comprei a dita motosserra, eu vou fazer um breto aqui também, de dar com meus gados. Vou fazer esse breto aqui. Depois eu lhe mostro a época que eu fiz isso aqui. E aqui eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E nunca parei. Nunca parei de trabalhar e de lidar. Então, criei meu filho, meus empregados, que eu tinha aqui, na vida, trabalhando, fazendo. O senhor começou com quanto de terra? O senhor ganhou? Olha, eu comecei com... Vim aqui para comprar terra, vim lá do campo para comprar terra. Barbaridade, tudo. Mato, coisarada, seraria, mato. Digo, vou comprar uma colônia de terra lá e vou para a serra lá. Vou parar com essas lidas de fazenda. Uma colônia de terra. Comecei com a colônia. Daí, uns dias, veio o dono... Quando paguei aquela, veio o dono lá de Porto Alegre. Digo, é muito pouco uma colônia de terra. Um vizinho aqui, eu estou ali, as galinhas se misturam e dá confusão. Comprei mais uma colônia. Uma colônia é 25 hectares. 25 hectares. 25 hectares, beleza. É. Aí, comprei mais uma colônia. Aí, opa, já me orou. O senhor não ganhou? O senhor não teve herança? Herança de terra, o senhor não teve? Eu estou recebendo agora umas heranças lá em Cuchilha Grande, de pai e mãe. Mas é um pedacinho pequeno. Aí, botaram na justiça, estou sofrendo. Ah, entendi. Eu sou filho. Aqui, o que tem, o senhor adquiriu. O senhor comprou. Adquirir no braço, com a ajuda dos filhos, dos empregados e um pouco das ideias. E perguntando e fazendo. E o Banco do Brasil, eu comecei com uma valista, Vardir de Oliveira, me avalizou e nem sei quantos anos. Nem sei quantos anos eu estou lidando no Banco do Brasil até agora. Me ajudou muito o Banco do Brasil até agora. Então, aí eu comecei tirando um dinheirinho, empréstimozinho, fugindo e fugindo. Vamos indo para fora. Vamos, vamos indo. É, aqui o senhor vai ver a época que eu construí esse banheiro de banhar gado. Depois, arrodei lá meu gurizinho, que nós pedimos mais um aperitivo ali. Mas depois nós vamos almoçar. Aqui um banheiro, 10 mil litros de água de banhar gado. Esse eu me criei lidando com os fazendeiros lá. E ele lidando com os fazendeiros. Mas eu vou fazer um banheiro. Olhei as pedras aí, eu comecei a quebrar pedras e coisa lá. E aqui, agora aqui o senhor, o senhor que enxerga aqui, o senhor veja. 26 de setembro de 1979, ou 72. Acho que é 79, né? É 79. 79, 43 anos. É, ali ó. Luiz Portela da Luz. É, proprietário e construtor, um irmão meu. Douto Portela da Luz, muito bom. É. Pessoal, esse aqui é um banheiro de banhar boi. De banhar gado. O boi entra aqui e ele vai... Ele entra de lá pra cá. Ah, de lá pra cá. Ele entra lá pelo brete e ele vai nadar aqui, ó. E sai aqui, ó. E sai aqui do outro lado. Ele vem aqui assim. Aí ele sai aqui. Olha aqui, ó. Que é o saidor. É. Aí eu cobri por causa das galinhas que caem aí, coisaradinha. Então, isso aqui tudo aí, ó. Serviço de madeira do mato e coisarada. Já tive que reformar, porque era coberto de zinco. Apodrece por causa do veneno da água. Dez mil litros d'água. Hoje o senhor usa o banheiro? Ou não? Usa. Usa ainda? O seu gado é banhado no banheiro? É banhado aqui. Agora, daqui a um mês, já começa a banhar dado. Já começa a butuca. E aí, é assim que a gente faz. Olha aí, ó. Vamos pegar um peixinho aqui. Isso. Isso. Já é bisneto. Quantos filhos, é mesmo? Cadê, ó? Minha família, filho da minha mulher, eram dez. Morreu um com um ano e meio. Ficou nove. Depois peguei mais dois criados. Criei mais dois criados. Um criado já morreu. E o outro tá vivo ainda. Isso aqui é um encero. Eu fiz isso aqui. Ó, gente, é uma encerra fechada de pedra, ó. É. Depois nós terminamos de eu ir lá pra baixo. Tá bom. Vamos lá depois, então. É. Então, essa aqui foi a minha lida. Ali era para reálar, ó. Ah, que o senhor fazia o vinho. Fazia o vinho. E essa casinha aqui? Isso aí cozinha de chão. O senhor tem ali? Ainda? Ainda tem. Usa? Usa. Usa ali. Vamos indo pra cá. Ó, olha só. Cozinha de chão ali. Isso aqui, ó. Eu tô sozinho. Faz doze anos que a minha mulher morreu. A minha mulher era origem de alemão. Alemão de alemão. E o bisavô dela só de nome. Era como é que era o bisavô dela. Era Maxi Ilhan. Maxi Ilhan. Era assim. Imigrado da fazenda da Estrela. Coronel Vergílio Rodrigo. Foi imigrado ali. Beleza. E o avô dela já nasceu. Me conta isso que o senhor não gosta de casa boa. Não, não gosto de casa boa. Meu rancho, tudo é meu feitio. Isso aí. Com meus amigos. Com minhas gurizada. A Baeza me ajudou muito. Eu fui muito, assim, amante a essa construção da barragem. Eu gostei muito. Eu tinha muita terra na costa do rio. Peral e coisa era. Então, aí a Baeza me ajudou. Me pagou tudo. Essas beiradas. Ainda bravo aí. Indenizou o senhor. E foi indo, foi indo. Indenizou. E eu fiz uma amizade muito grande com a firma da Wezer. Depois nós chegamos lá no final. Ó, pessoal. Vamos chegando aqui, ó. Com licença. Boa tarde, boa tarde. Bom dia. Vocês são da fala. Ah, bom dia. Ah, bom dia. Pra mim também, bom dia. Bom dia. Bom dia pros pequenos. É filho, neto, bisneto? É tudo uma turma. É isso? Não, esses aqui são vizinhos. Ah, são vizinhos. Esses aqui são vizinhos. Vieram agora. Ajudar eles aí. Neto, bisneto, isso aí. Bisneto, isso? Essa ali é nora. Ah, essa que é nora. Essa aí é nora. Então, aqui, ó. Aqui, uma grande parte, feiti o meu. Isso aqui, tudo, quando os guris foram estudar, isso aqui é feiti o meu e do irmão meu. É feiti o meu e do irmão meu. E vinilo. Uma casa galpão, gente. É, casa galpão. Ah, esse aqui era seu pai? É. Esse ali é meu pai. Ele é de rosa, não tem nada. Ele é guerreiro. Ele foi filho de cilípto, guerreiro. E ali, tá vindo um lote de terneiro. A primeira lida que eu fiz lá na Mangueira foi essa história aí, ó. Aham. Tinha 50 terneiros, entre boi e terneira. Foi a história que eu comecei. Depois eu não parei mais. Sempre lida. Tá, certo. Aqui é a casa do senhor, no caso? O senhor mora aqui? Eu moro aqui. Eu tinha taquera embaixo, morava lá. Aí subi mais pra cima, por causa do terreno, pra lida de gado. Ah, tá. Uma casa galpão. E ali, aquele que tá lá, junto comigo, lá, doutor Moacir Bergola, lá de Passo Fundo. Lá de Passo Fundo. E ali é o neto que tá no lombo daquele cavalo lá. Tá, só um pouquinho. Ah, esse aqui é o neto? É. É o lugar do neto. É casado com a neta ali. Esse aí é de vacaria. De vacaria. Viu, coisa boa. E aí, vindo. E aqui tem um... Ali é a história da Baeza, lá em cima. O primeiro documento que eu peguei da Baeza foi aquele lá. O segundo documento foi esse aqui. Me dá uma coisa que eu vou subir ele e tirar pra ele. Que ele é, senhora? Não. Tu quer pegar ela aí? Pode pegar aí que eu vou filmando a senhora e pegar ela. Mas não tem nada a ver. Isso aqui a Baeza, por ultimamente, me chamou Nita Garibá, de Santa Catarina, me entregou esse troféu aqui. Conservação da PP, de área permanente, de terra. Primeiro lugar, olha só. Em tudo, em tudo. Tirei tudo isso aqui da Baeza. Então, pra mim, honra o mérito. Honra o mérito isso aqui, pra mim. Me ajudou muito a tal da Baeza. Muito. Peguei e tem uma história longa dessa Baeza aqui. Aí eu disse assim pra ela, igual é o dinheiro que eu peguei da Baeza. Não comprei nem uma camisa pra mim. Empreguei em terra e máquina pra trabalhar. Aí eles nem deram bola. Ficaram quietos. Aí tinha a mundeira de gente ali. Aí eles agarraram e ficaram quietos. Ali 15, 20 dias, voltaram de novo. A história da camisa. Fizeram almoço, fizeram almoço. Eu dava muito com a minha mulher. E vieram ali, ó. A Baeza mandou um presentinho aqui pro senhor. Fui abrir aquele presentinho bem bonitinho. Do Beiro Marim. A dita camisa. Só de eu dizer assim. Não comprei nem uma camisa pra mim. Empreguei o dinheiro inteiro. Ganhou a camisa da Baeza. Mas que coisa boa, né? E aqui a minha mulher, ó. Ali, essa que tá com a mão nas iargas aí. Me ajudou de ponta em ponta. Aqui tem outra história aqui, ó. O Pedro Vanaz, representando o Picasso velho do Zé Mende. Não sei se o senhor viu falar do tal Zé Mende. Eu vi, eu vi falar. Então ali é o Picasso velho, meu cavalo crioulo e doma minha. E aqui é eu e mais uns companheiros lá, Santa Teresinha Esmeralda. E aqui eu vim vindo. E aqui é a Cid Vanzetto e os outros companheiros. Essa foto aqui do canto. Essa aqui é a minha mãe, ó. Ah, sua mãe. E ali é uma avó minha tal, de escrava, que foi vendida pelo gente dos Gastão Santos. Negra da canela fina, cinturinha fina, vendida pra serviço. Deixou três filhas. Essa aqui é a minha mãe, tá casada com ele. E esse aí foi o homem que batalhou, como é que ele dizia assim? Ai, ele não obedeceu o batalhão. O batalhão anda, baixa a cabeça e sai a filha. Então, é uma história grande. Depois nós vamos olhar as fotos que eu comecei aqui. Mas essa história aqui tá tudo gravada. Uma grande parte. Beleza. Tá tudo gravado. Seu Portel, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui. E daí eu faço outro. Pro pessoal assistir, porque nós já estamos bastante alongados aqui. Nós armocemos e daí o senhor... Continuamos. E daí nós continuamos a história. Como é que é? Dá uma cesteada, né? Que o tropeiro fala, dá uma cesteada. E aqui vem vindo o garpão, ó. Vamos só aqui agora pro senhor ver a coisa. Ó pessoal, nós vamos almoçar aqui. É, aqui nós vamos almoçar. Olha aqui, ó pessoal. Então ela que me deu essa notícia. Olha que legal isso aqui. Aqui, banco de carpinteiro. Ah, o banco de carpinteiro. Isso aqui é feitinho só de nome eu conheci. Rodrigo Kalef, ele é alemão. Alemão, alemão. Aí tava abandonado lá. Um irmão meu tinha deixado lá. Peguei a requisitei, vou dar o valor. E aquele ali, um silinha? Isso aqui é do doutor... Pessoal, nos almoçar aqui agora. Eu fazia essas histórias aqui pra deixar. Dirância o tempo antigo. Antigamente as mulheres... Tem uma Brasília ali também. Essa Brasília o senhor usou há muito tempo? É isso. Essa Brasília foi o começo da minha vida. Isso aqui, ó. Antigamente as mulheres não usavam carça comprida. Era tudo vestidão, né? Aqui elas não abriam a perna pra montar o cavalo. Sentava, um gurizinho no colo, a perna avissada aqui. Outro pé aqui no estrivo. Outro gurizinho na garota do cavalo se agarrava aqui. Homem do céu, precisava e a lida que fazia. Precisava e a lida. Cavalqueava, tacava em vaca, fazia de tudo. Sentadinha, sentadinha de lado, gente, ó. A mulher, ela não cruzava a perna pra sentar, no caso, né? Ela sentava assim. Ela botava uma perna aqui e a outra perna no estrivo. Engatava uma perna aqui, um gurizinho no colo. E ela manobrava o cavalo aí que precisava ver. Silim é o nome disso, né? Silim. Silim, Silim. Silim. Seu Portiel, pra nós, nós vamos terminar essa, nós vamos fazer outro. Porque o senhor merece dois vídeos aqui pra nós. O senhor é ilustre pra mim, sabe? Olha, pra mim, vou dizer uma coisa assim. Eu sou muito agradecido a Deus de me trazer aqui, pro senhor contar a história pra nós. A gente registrar, sabe? Então, eu sou muito agradecido. Pra nós terminar aqui, qual é o conselho que o senhor dá pra pessoa que quer ser alguém na vida? Como é que é? O conselho pra... Pra pessoa que quer ser alguém na vida. Se servir na vida. Não, crescer. A crescer. Assim. Honesto. Honesto. Não usar mentira. Falar a verdade. E assim. E muita fé. Que Deus ajuda. Chega onde quer. Quem tiver fé. Chega onde quer. E aqui, ó. O senhor cruzou naquela igreja ali. Aquela igreja, quando saiu a firma daí, entregaram pra mim. Ali eu criei um filho, que tá aí. Ele tá aí. Desmanchamos aquela igreja. E eu tinha reformado já duas, três mais igrejas de madeira, a Arta do Chão. Derrubamos aquela igreja ali, fizemos de material. Eu determinando, eu fazendo, e tá ali. E ali o Dom Orlando disse assim, Portela, o maior santo que existe, São José e Santa Catarina. São José ajuda os homens e as mulheres. Santa Catarina ajuda a gurizada e as meninas. Só que tem que ter muita fé. Chega onde quer. Beleza. Obrigado, viu. Um chapéu pra Deus assim. Tá. Vamos almoçar, porque senão passa no... Beleza. Agradeço o senhor por deixar nós filmar, viu. Eu vou terminar aqui essa. Pessoal, nos vemos no próximo vídeo aqui. Em seguida, vem o próximo vídeo com o seu Portela. Tá bom? Tá. Muito bem. Beleza. Peço pra você que tá do outro lado, ó. Deixa o like pra nós. Vou tirar essa blusa, porque esquentou bastante. Se inscreva aqui no canal e vem com a gente, que aqui ó. Cheio de vídeo assim, cheio de vídeo do sítio. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Pessoal, vai aparecer o link aí pra vocês. Do outro vídeo nosso, do sítio. O do seu Portela, eu vou deixar aqui, ó. Vai tá aqui. Só clicar nesse stick. Ô, muito estima, viu. É um prazer, o senhor, pela primeira vez, e não seja útil. Se Deus quiser, obrigado. E ele quer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.